Se você é ou quer ser um gestor de manutenção, esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 características básicas que todo gestor de manutenção de sucesso deve ter. Olá, aqui é o Jonathan Dengerteles e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfil do gestor de manutenção que tem sucesso na carreira. O sucesso é muito relativo, mas quando eu falo que um gestor de manutenção alcançou o sucesso, eu quero dizer que ele alcançou 3 coisas. Primeiro, ele trabalha em uma boa empresa. Segundo, ele é bem remunerado. E terceiro e mais importante de tudo, ele virou referência dentro e fora da empresa na área em que ele atua. Ou seja, sempre que alguém fala sobre gestão de manutenção, o nome desse profissional vai ser associado automaticamente à conversa. Depois de conhecer vários e vários gestores de manutenção, eu percebi que os que tem sucesso tem 5 características básicas em comum. Todos eles. Essas características são, primeiro, o espírito de dono. Todos eles trabalham muito duro e se dedicam muito e se comprometem com os resultados da empresa como se eles fossem donos do negócio. Essa é a primeira característica de todos os bons gestores de manutenção que eu conheço. Eles se sentem completamente responsáveis pelos resultados e eles assumem uma postura onde todas as pessoas à sua volta percebem isso. Se você já ouviu aquele ditado que o olho do dono que engorda o gado, então o olho de quem tem espírito de dono também engorda o gado. Quem tem espírito de dono foca no objetivo principal do negócio, mas não tira o olho do detalhe, porque sabe que nos detalhes aqui estão as maiores oportunidades e as maiores ameaças. Uma segunda característica é a liderança. Ser líder vai muito além de estar à frente de uma equipe. Ser líder é inspirar pessoas, puxar a responsabilidade do setor para si, saber provocar motivação nas pessoas, liderar pelo exemplo. Existe um ditado que diz, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, todo bom gestor de manutenção trabalha muito bem a liderança, sabe como estimular a equipe, sabe como integrar a equipe. Uma terceira característica é o conhecimento técnico. Não adianta nada ter o espírito de dono, ser um líder, conhecer todos os procedimentos administrativos e burocráticos da empresa, se você não tem um conhecimento técnico suficiente para contribuir com a sua equipe nos momentos difíceis. O conhecimento técnico se adquire de duas formas, fazendo cursos na área e fazendo aplicação na prática. Grandes gestores contribuem muito para o conhecimento da equipe quando compartilham o que sabem. Seja na área mecânica, elétrica, automação, predial, civil, automotiva. Todo bom gestor compartilha o seu conhecimento técnico e ensina o que sabe com a equipe. Uma quarta característica é a humildade. A humildade anda lado a lado com o sucesso. A humildade para aprender, a humildade para ensinar, a humildade para contribuir com a equipe, a humildade para reconhecer e promover o sucesso alheio. A humildade é dar o melhor de si sem se sentir melhor e maior que os outros. Pessoas humildes têm um bom relacionamento interpessoal, costumam ser atendidas com maior facilidade e têm um network maior que as pessoas que não são humildes. Uma quinta característica é a polivalência. Ser polivalente não é ser multitarefa. Ser polivalente é ser como um camaleão. O profissional se adapta a diversas situações e consegue desempenhar funções diferentes. Esses profissionais ganham um destaque enorme dentro da empresa e ser inevitável. Sabe aquele seu amigo que toca qualquer parada? Que está sempre disposto a te ajudar? Então, nesse momento você já lembrou de alguém que tem essa característica. É assim que a empresa olha os profissionais polivalentes. Olha sempre com bons olhos. Essa característica é desenvolvida de forma natural. De acordo com o que as situações vão ocorrendo no dia a dia, a cêntico por conhecimento faz com que o profissional desenvolva essa habilidade de ser polivalente. Essas foram as cinco características que eu observei nos gestores de manutenção de sucesso que eu conheço. Se você quer se tornar um gestor de manutenção de sucesso, aproveita que as inscrições para o nosso curso online de planejamento e controle de manutenção estão abertas. Se inscreva aqui nesse link www.ingeteles.com.br Infelizmente, as vagas são limitadas e nós não sabemos até quando elas vão ficar abertas. Então, acesse www.ingeteles.com.br Para maiores informações. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.